Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, mais uma vez, o Banco Central eleva a taxa da Selic 13,25 e com previsão de novos aumentos até agosto. Pois é! E como que ficam os investimentos de renda fixa? O Tesouro Direto, uma LCI, uma LCA, um D-Benture, um CDB... Como que fica Leandro? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje! Vou dar uma olhadinha aqui com vocês em dois bancos, né? C6 Bank e também vou entrar no Sofisa Direto. Olhar esses dois bancos para ver como que estão aí os investimentos de renda fixa entre o Sofisa e o C6 Bank, né? E vamos dar uma olhadinha como que está perante a renda fixa junto a esses bancos, tá? Vamos começar então pelo C6 Bank, ok? Só para a gente ilustrar sobre esse aumento, dá uma olhadinha o que diz o Banco Central junto ao Copom. Dá uma olhadinha. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu hoje, por unanimidade, subir a taxa básica de juros da economia Selic em 0,5 ponto percentual. Com isso, o índice foi de 12,75 para 13,25 ao ano. O maior patamar desde o reajuste estabelecido de dezembro de 2016 até 11 de janeiro de 2017, quando a taxa estava em 13,75. O movimento já era esperado por economistas e pelo mercado. Essa é a 11ª alta consecutiva aplicada pelo BC à Selic desde o início do aumento da inflação. Em março de 2021, antes, a taxa foi reduzida em um piso histórico de 2% por conta da pandemia. E aí, no canal aqui, todas as vezes que eu toco neste assunto, eu avisei vocês que nós teríamos um aumento da taxa Selic e teria mais ainda durante o ano, como está aqui a previsão referente até agosto de ter novas taxas aí junto à Selic, tá? Então, só para a gente poder ilustrar este assunto, vamos dar uma olhadinha no investimento do C6 Bank. O C6 Bank está com o C6 pós-fixado, liquidez diária 101% CDI, aplicação mínima R$ 20,00. Renda fixa no cartão de crédito, eles estão pagando 100% do CDI, aplicação mínima R$ 100,00. CDB pós-fixado 3 meses, 102% do CDI. Renda fixa, C6 pós-fixado 6 meses, 105%, aplicação mínima R$ 100,00. CDB pós-fixado 1 ano, 107%. CDB pós-fixado 2 anos, 111%. CDB pós-fixado 3 anos, 103%. CDB pós-fixado 4 anos, 113%. Aplicação mínima R$ 100,00. CDB pós-fixado 5 anos, 113%. CDB pós-fixado 6 meses, 14,25% ao ano, aplicação mínima R$ 100,00. CDB pós-fixado 1 ano, 14,65%. Boa aqui também. C6 pós-fixado 2 anos, 14,55%, aplicação mínima R$ 100,00. C6 pós-fixado 3 anos, 14,40%, R$ 100,00 a aplicação mínima. Para 4 anos, 14,40%. 5 anos, 14,40%. CDB pós-fixado 1 ano, IPCA mais 6,65%. 6,65%, aplicação mínima de R$ 100,00. E os demais, conforme eu estou mostrando para vocês aí embaixo. Certo? Vocês estão vendo aí, navegar com as imagens aí. Então, em renda fixa, pelo que nós estamos vendo do C6 Bank, nós teríamos esses investimentos aí em CDBs, né? Exatamente assim. Então, o C6 Bank, aparentemente, eu não vi aqui grandes mudanças referentes à alta da Selic, não. Não percebi grandes mudanças aqui do que a gente vem fazendo e mostrando para vocês, referente aos investimentos do C6. Temos também aqui, previdência, né? O C6 está com uma previdência aqui, eu coloquei aqui como completa, tá? Declaração completa, no Imposto de Renda. A Icatu, nos últimos 12 meses, mais 8,83% de receita, né? A taxa de administração aqui é 0,45% ao ano. Tá boa, tá? A taxa tá boa. A Icatu Vanguarda, absoluto, nos últimos 12 meses, mais 10,15%. Administração também, 0,45%. Tá boa também. Capitânia Multiprev Icatu, tá dando aí 9,3% ao ano nos últimos 12 meses, 0,5% a taxa de administração. As melhorzinhas aqui do C6 pela Icatu, né? Então, tem previdência também com taxas de administração boas, abaixo de 1%, tá? Agora vamos dar uma olhadinha na Sofisa direto. O que o Sofisa, ele é um banco muito focado nessa parte aí. Quando mexe na Selic, eles vão ali e aplicam novos investimentos no aplicativo deles, né? É um banco de tal Sofisa, caso vocês queiram abrir conta no C6 ou no Sofisa, o link vai ficar aqui embaixo pra vocês. No Sofisa, eu vou clicar em investimentos e em renda fixa. Vamos dar uma olhadinha no que eles têm lá de renda fixa, nesse momento, com a alta da Selic, né? Com CDBs, LCIs e LCAs, tá? Então, o Sofisa tem essa gama de investimentos. Vamos dar uma olhadinha no CDB pré-fixados, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Proteção para seu dinheiro em momentos de queda da taxa da Selic. Vamos dar uma olhadinha nesse CDB aqui. Olha que interessante. Eles estão aplicando uma rentabilidade de R$14,48 ao ano. 50% em 3 anos, olha. Que interessante esse, hein? Ó. R$14,40. Boa, boa aplicação essa, hein? Pra 6 meses, 14% ao ano, tá? Pra 1 ano, 14%. 2 anos, 13.40. 3 anos, 13.40. 4 anos, 13.20. 5 anos, 13.20. Olha, essa tá boa de Sofisa, hein? Inclusive, tá com uma oferta relâmpago. Vocês viram, tá uma oferta relâmpago. Se eu não me engano, é esse CDB aqui. CDBs, IPCA, dá uma olhadinha aqui. Pra 1 ano, mais 6.80. Também tá legal, hein? 2 anos, 6.30. 3 anos, 6.30. 4 anos, 6.10. 5 anos, IPCA, mais 6.10. É a primeira posição 1 ano aí. IPCA, mais 6.80. CDB com liquidez diária. Vamos ver o que eles têm aqui? Tá legal também, hein? Tá melhor que o C6, tá melhor que o Inter, tá melhor que o Nubank. Tá melhor que o Mercado Pago. Tá melhor que o Itaú, melhor que o Bradesco. 110% do CDI com liquidez diária, viu? CDB Max, 110% do CDI. Vamos dar uma olhadinha no que significa isso. Supere a poupança sem riscos e obtenha retorno superior da taxa Selic. No CDB Max do Sofisa. CDBs pós-fixados. Tá boa também. 112 CDI, 1 ano no prazo, tá? A aplicação mínima, gente, a partir de R$1, tá? Todos os investimentos que eu estou falando pra vocês, aplicação mínima, uma moedinha, tá? R$1 aqui no Sofisa. Muito interessante. Você viu que o C6 Bank aí, a partir de R$20, né? Aqui, olha, gente, a partir de R$1. Dá uma olhadinha. Legal, né? LCA, vamos dar uma olhadinha na LCA, olha, pra um ano tá pagando 100% do CDI, hein? Tá legal também. Dois anos 100%, três anos também 100%, né? Então tá top. Geralmente o grande banco é 94, 95, 98, né? Eles estão aqui, legal esse tipo de investimento. E LCI está indisponível no momento, conforme eu estou mostrando pra vocês. Então nós temos aqui uma possibilidade de investimento em renda fixa do Sofisa. Interessante, viu? E você sabe que o Sofisa Direto é um banco digital que tem aí a possibilidade de você também pegar o robô, traçar com o robô de investimento com o Sofisa, criar uma carteira pra você. No C6 Bank também nós temos essa modalidade aí, então você tem a possibilidade do C6 Bank também fazer isso, através do C6 Bank Tech Invest, né? O Tech Invest C6, ele modula os investimentos pra vocês e vocês podem, então, tá traçando uma carteira. Se você concordar, você aplica, se não concordar, pode refazer de novo. E no Sofisa a mesma coisa, né? Então tem uma elevação aí boa na taxa da Selic. Vamos dar uma olhadinha agora, quanto que renderia, por exemplo, mil reais com essa nova taxa do Selic, aplicando no C6 Bank ou no Sofisa, considerando que os dois aí têm a mesma modalidade, tá? Então vamos considerar para os dois 100% do CDI, para o Sofisa e 100% para o C6 Bank. Tanto que os dois daria a mesma coisa, tá? Só para que vocês tenham a ilustração aí, ok? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, é o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então vamos pegar aqui R$1.000, aplicar para 12 meses, tá ok? Vou usar aqui minha renda fixa, aplicativo. Não vou colocar a porte. Taxa Selic 325, CDB com 100% ou LC pós. CDB LC prefixado. LCI ou LCA, vou colocar 100% também aqui do Sofisa, ok? Para um ano e vamos consultar. Então eu teria aqui, por exemplo, esse foi o cálculo que eu fiz, vocês estão vendo na tela do vídeo. Uma LCI ou LCA pós, aplicando R$1.000, você teria R$1.126,50, rendimento líquido R$1.126,50 para um ano, tá? Uma LCI IPCA, rendimento líquido R$134,09, total aplicado seria R$1.134,09, tá? Tesouro direto, Selic, você teria um rendimento bruto R$1.122,50, imposto de renda R$26,50, 20%, rendimento líquido R$106,50, R$106,00, tá? CDB LC pós-fixado, você teria R$1.000,00 aplicado, teria um rendimento bruto R$126,50, imposto de renda R$25,30, 20%, rendimento líquido R$101,20. CDB pré-fixado, teria R$110,00 de rendimento bruto, R$22,00 de imposto de renda, 20% de imposto, rendimento líquido R$88,00, R$1.088,00, tá? CDB IPCA, R$121,44 bruto, R$24,00, R$29,00 de imposto de renda, 20%, rendimento líquido R$97,15, total aplicado teria R$1.097,15, tá? E a poupança, ela teria aí um rendimento de R$1.073,70, total líquido R$73,70, continua sendo o pior investimento. No caso aqui, a LCI e a LCA pós teria o melhor receita, né? Tanto o LCI e LCA teria R$134,09, em segundo nós teríamos o Tesouro Selic com R$132,50, né? No caso líquido, R$106,00 contra R$126,00 do LCI IPCA, tá? Então, seria os investimentos legais aí pra você fazer investimentos. Dá uma verificada, aqui eu trouxe dois bancos só, o C6 Bank e o Sofisa, mas tem outros bancos, tem outros grandes bancos aí, também pagando mais junto a LCI e LCA. Então dá uma verificada com o Safra, com o Banco Deicoval, né? São grandes bancos aí também que trabalham legal, a LCI e a LCA XP também, tá? Seria interessante navegar sobre essas instituições financeiras, tá certo? Tá aí pra vocês a mostragem referente a tal, a alta da Selic a R$13,25, vai aumentar mais ainda até agosto, hein? Vamos ficar de olhos abertos. E os investimentos aí, pra onde que vão? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda, quadro de investimentos. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.